Meu pai o quê? Foi encontrado inconsciente na Guttman. Estava com seus avós quando eles foram raptados. Essa história está muito mal contada. Meu babo passeando com dois idosos em plena noite. Se me dissesse que ele foi arrancado dos braços de uma mulher da vida, faria algum sentido. Ao que parece, eles quiseram fazer um agrado a você e Débora. Pediram a Adriano para serem marcados e surpreender vocês logo cedo. Isso faz sentido. Nossos sistemas voltaram há poucas horas atrás. A boa notícia é que o seu pai só foi ferido. Amar é que levaram Gideon e Tamar com eles. Provavelmente como escudos, caso fossem interceptados por nossos soldados. O temor de Greta é que eles tenham sido abandonados mortos no túnel. Ou pior, que tenham morrido na explosão. Azar o deles. O que eu quero saber é se a androide confirma a versão do meu pai. Desde que o técnico conseguiu reativar, Melina confirmou tudo o que Adriano disse. E agora, Ricardo, o que é que você pretende fazer? Que comece a caçada, Benjamin. Não descanse enquanto não pegarem esse maldito. E quando o fizerem, não se preocupem em mantê-lo vivo. Eu quero que o matem, que o estraçalhem. Ricardo, lembre-se que isso fará dele. Um mártir da causa. Um morto que nunca mais vai me atingir. Um cadáver, Stefano, é isso que eu quero que ele vire. E avise, André, que eu exijo que ele encontre Ison e seu filho. Será feito. Mas eu vou fazer esses dois pagarem caro pelo prejuízo e transtorno que o desgraçado do Benjamin nos causou. O que é de Benjamin? Qual o seu ângulo sobre essa história? Não, não, não. Não, não, não. Ricardo, não faça isso. Não transforme Benjamin em herói lhe dando crédito de ter escapado da cidade mais segura do mundo. Aliás, precisamos mudar esse slogan antes que vire piada. Nova Babilônia deve continuar parecendo segura aos olhos do mundo. E o que me sugere? Eu não posso deixar esse infeliz me desafiar, fugir das minhas garras e zanzar pelo planeta. A população já nutriu ódio por Benjamin. Ele quis se matar. Comunique sim às suas forças mundiais que ele está sendo procurado. Mas, por outro lado, faça com que o resto do mundo pense que Benjamin Goodman se curvou, aderiu à marca. Você venceu. A resistência foi humilhada de forma completa. Não temos como provar que Benjamin recebeu a marca. Ariela, também não tínhamos como incriminar esse jovem do atentado contra a vida de Ricardo. O que nos impediu de convencer a plebe e glóbulo de que ele é o assassino. Estou começando a gostar dessa ideia. Concentre-se agora na mulher dele e no filho, é claro. Zoe também é uma traidora. Ela estava aqui no dia do atentado. O mundo inteiro viu. Jornalistas internacionais registraram o momento. Ela ajudou Benjamin a tramar e executar a sua morte. Eu posso vender essa história. E que bom que você sou amiga, hein, sacerdote? Prossiga, Stefano. E mais. Castigue implacavelmente todos os religiosos que se recusam a te adorar. Faça com que Benjamin sinta sobre os seus ombros o peso da morte de milhares de pessoas ao redor do mundo. E aí E aí E aí Obrigado.